Vamos então retomar o nosso estudo do livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 14, os fluidos, natureza e propriedade dos fluidos, e agora a partir do item número 9. Nós nos encontramos na semana passada para falarmos sobre os fluidos aqui no nosso planeta, que compõe o nosso perispírito, ou seja, existe uma identidade muito direta daquilo que existe de elemento fluídico no nosso planeta e do elemento fluídico que compõe o nosso perispírito, fazendo com que nós tenhamos um vínculo estreito, direto também com o nosso mundo, ou seja, nós estamos aqui, fazendo parte desse mundo que tem muito mais do que uma característica física, ele tem uma característica moral, mundo de provas e expiações, entrando numa fase de regeneração, tendo espíritos vivendo nesse ambiente, nesse nível de aperfeiçoamento, vivenciando dificuldades bastante semelhantes, embora os detalhes nós observamos que são detalhes diferentes, cada um tem sua própria vida, cada um tem o seu, vive num determinado local, tem ali determinadas companhias e tudo mais, mas as provas, de um modo geral, elas trazem resultados semelhantes para o nível de evolução em que nós nos encontramos. Então, cada um vivendo ali as suas experiências, mas todos nós, como se diz popularmente, navegando no mesmo barco. Então agora, saindo dessa parte fluídica, que tem essa ligação moral com o nosso mundo, nós vamos agora falar também de uma outra característica sobre o adiantamento moral de cada espírito. Então isso vai trazer para nós um complemento sobre o local que nós vivemos, e também esclarecendo um pouco melhor agora o nível evolutivo em que nós estamos. Então aqui no item número 9. A natureza do envoltório fluídico está sempre de acordo com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem trocar de envoltório a seu bel prazer, e por consequência, não podem passar a vontade de um mundo para outro. Então a gente já tinha conversado sobre isso nesses itens anteriores, mostrando exatamente que estarmos vinculados ao mundo, especialmente nesse grau evolutivo, caracteriza-se para nós praticamente como se fosse uma prisão. Kardec fala sobre isso, mostrando que a própria encarnação é uma prisão, considerando a liberdade que o espírito desfruta, e mesmo assim, dentro dessa liberdade que nós temos, é uma liberdade restrita a esse nosso mundo. Exatamente porque nós não temos ainda condições evolutivas para simplesmente desfrutarmos de uma liberdade visitando mundos, porque isso traria, sem dúvida nenhuma, pelo nível em que nós nos encontramos, uma grande perturbação, tanto perturbação para nós, como para o ambiente onde nós nos encontramos. Então, essa liberdade, como a gente já sempre comentou, ela diz respeito ao grau de esclarecimento que o espírito tem. Quanto mais esclarecido, e isso traz para nós um entendimento que se fala sobre elevação espiritual, quanto mais esclarecido, maior é a liberdade que ele desfruta. Quanto menos evoluído, mais restritas são as suas escolhas, as suas opções. Como nós conversamos numa outra vez, trazendo assim aquela comparação de um restaurante self-service, onde um indivíduo que tem condições de desfrutar de uma dieta sem restrições, ele pode então escolher de que modo que ele quer montar a sua refeição. Então, escolhe todos os tipos de alimento que estão à sua disposição. Ele pode escolher não apenas em termos de qualidade, mas também em termos de quantidade, já que ele desfruta de uma liberdade, de uma responsabilidade e esclarecimento para priorizar a sua saúde, não necessariamente a sua tendência ou o vício alimentar. No caso de um espírito que traz ainda essa dificuldade, o seu cardápio é mais restrito, será forçado a ter uma dieta mais rígida, em termos de qualidade, também em termos de quantidade, exatamente por falta dessa disciplina. Em termos de escolhas morais, é a mesma coisa. O espírito, quanto mais esclarecido ele é, maior é a sua liberdade. Portanto, essa liberdade não diz respeito apenas às suas escolhas, mas também à sua liberdade de ir e vir, sabendo exatamente que ele vai para um lugar onde ele sabe que poderá contribuir de alguma forma, ao contrário daqueles que têm a certa dificuldade indo para algum lugar e aproveitando da liberdade, transformando-a em libertinagem. Ou seja, ele usa essa liberdade para a satisfação dos seus próprios interesses, independente das consequências que venha provocar. Por isso, então, os espíritos com um grau inferior de evolução, essa restrição não é apenas uma questão de proibição. Ele não tem um crachá, um passaporte que dê a ele liberdade de ir e vir. Na verdade, essa liberdade está diretamente ligada a uma condição material, poderíamos dizer física, dentro desse grau de sutileza do perispírito. Então, na verdade, nós estamos simplesmente presos aqui. Não existe um sentinela ou sentinelas que estão vigiando a porta de entrada e de saída. Nós estamos fixos aqui, temporariamente, enquanto nós ainda estivermos nessa condição de absorvermos os fluidos desse planeta. Então, percebemos uma lógica bem interessante, porque que muitas vezes espíritos, no plano espiritual, não têm a liberdade, por exemplo, de adentrar em determinadas comunidades, em determinadas colônias, como são relatados nos livros. Grupos de espíritos se juntam para trabalhos nobres, para trabalhos de recuperação. E por que outros espíritos não conseguem chegar e causar tumulto nessas comunidades? Exatamente porque existe uma incompatibilidade fluídica. Porque, embora nós tenhamos uma característica desses fluidos aqui no nosso planeta, existe ainda uma variedade bastante grande. Porque nem todos nós, todos nós temos ali, vamos dizer assim, qualidades morais diferentes e, portanto, também sutilezas diferentes no perispírito. Por isso, então, nós, dentro desse campo mental que compõe o mundo espiritual, nós estamos em faixas vibratórias diferentes, faixas mentais diferentes. Portanto, densidades perispirituais diferentes. Então, ainda é para a gente poder imaginar a diversidade que existe dessas características perispirituais no nosso planeta e daqui nós podemos estender para o universo inteiro. Desses diversos mundos que são relatados para nós que chegam dos espíritos. E dessa diversidade, então, mostra que quanto maior a evolução do espírito, maior a liberdade que ele tem exatamente por essa sutileza. Porque é muito mais fácil. Muito mais fácil não. É uma condição essencial. O espírito parte de um mundo sutil, um mundo mais elevado para os mundos inferiores com liberdade, ao contrário do que acontece com os espíritos inferiores, que não tem essa condição de se libertarem do mundo onde se encontram para ir a mundos mais sutis. Então, é aquela história. O mais simples não tem condições de ter grandes liberdades. Os mais evoluídos desfrutam de uma liberdade maior. E continua. Existem alguns cujo envoltório fluídico, mesmo sendo etéreo e imponderável, em relação à matéria tangível, ainda é muito pesado, se assim podemos dizer, em relação ao mundo espiritual, para permitir que eles saiam do meio onde eles se encontram. Então, quando nós falamos em perispírito, é muito fácil nós falarmos de perispírito, de uma substância que é rarefeita, de uma substância que é imponderável, que é intangível, ou seja, ela não pode ser medida, ela não pode ser tocada, se comparado com a matéria física, a matéria densa aqui do mundo material. Mas, para as características do mundo espiritual, ela possui, sem dúvida nenhuma, esse indivíduo possui, sem dúvida nenhuma, um perispírito muito denso. O que dá a ele, o que provoca para ele é uma restrição muito grande da sua liberdade. Então, por mais sutil que seja, para nós encarnados, para o mundo espiritual, ele apresenta uma densidade muito grande. É preciso incluir nessa categoria, aqueles cujo perispírito continuam achando que estão vivos. Ou melhor aqui, peraí que eu ponho um pedacinho. É preciso incluir nessa categoria, aqueles cujo perispírito é bastante grosseiro, para que o confundam com o corpo carnal, razão pela qual continuam achando que estão vivos. Esses espíritos, cujo número é grande, permanecem na superfície da Terra, como os encarnados, julgando-se sempre entregues às suas ocupações. Outros, um pouco mais desmaterializados, ainda não são suficiente para se elevarem acima das regiões terrestres. Então, bem fácil da gente entender, quando se fala sobre a confusão que grande parte dos espíritos fazem, e nós estaremos incluídos, pelo menos de início, nessa categoria, quando passamos por aquela fase de perturbação, após a nossa desencarnação, naquele momento imediato, ou naquele período que vem como sequência da nossa desencarnação, aquela confusão, se estamos encarnados, se estamos desencarnados. Muitos espíritos dizem como é que eu posso estar morto se eu estou vendo o meu corpo físico. E na verdade, ele não vê o corpo físico. Nós temos aqueles espíritos que desencarnam e entram em pânico exatamente porque se veem no seu corpo físico e ao mesmo tempo veem o seu corpo que acabaram de deixar. não conseguem diferenciar um do outro. E essa confusão é muito natural, exatamente porque o mundo espiritual para nós ainda é um grande mistério. Quando eu falo nós, nós encarnados. A doutrina, ela nos proporciona um conhecimento maior, um entendimento através da literatura, através dos esclarecimentos, mas como nós já dissemos, esse é um material, esse é um conteúdo que não abrange a humanidade terrena. pelo contrário. É uma informação ainda muito restrita a um pequeno grupo que tem esse pouco entendimento a respeito dessa realidade espiritual, ou seja, que aceitam essa comunicação com os espíritos. Dá então essa grande dificuldade. Exato, Fletcher, então eles acabam trocando. Fazem essa confusão, veem o seu perispírito e tiram suas conclusões sem entender exatamente essa diferença que existe entre um e outro. Bom dia, Fletcher. E a André lembrou também aqui que sentem até dores. Então para nós vai ser muito comum o frio, todas as sensações. Nós estudamos lá no próprio livro dos espíritos e também pegamos um trecho da revista Espírita, quando nós falamos sobre as sensações e percepções dos espíritos. E aí vimos então ali uma série de sensações e impressões que são muito reais se comparadas com aquela que nós sentimos aqui durante a nossa vida como encarnados. Só que exatamente porque o espírito produz isso mentalmente, porque ele sofre a influência da matéria a que ele está ainda vinculado e demora um certo tempo para que ele possa se libertar. Masilda colocou, ontem vi uma foto de um grupo na piscina e um espírito ao lado de uma mulher. Eles chamaram os caça-fantasmas. Eu cheguei a ver alguma coisa sobre isso também, Masilda. Então ali, primeiro, a necessidade de verificar a veracidade desse fato. E partindo do princípio de que ele é verdadeiro, nós temos ali fenômenos de materialização, temos o fenômeno também da própria transcomunicação através da fotografia. Temos também ali a parte do espírito estar vinculado àquele grupo que mostra também essa sua incompreensão a respeito dessa realidade. Então nós temos ali várias conclusões a tirarmos a partir daquele fato, daquele evento. Então, esse é um detalhe importante para a gente considerar. aqui Kardec colocou uma nota, exemplos de espíritos que ainda se julgam desse mundo. Ele trouxe para nós aqui a revista Espírita, dezembro de 59, novembro de 64 e abril de 65. São três artigos muito interessantes que falam de espíritos que não tiveram ainda consciência da sua desencarnação. Julgam-se encarnados, vivem como encarnados porém estando desencarnados. Na própria mídia atual nós temos isso, o cinema retratou para nós duas situações bastante curiosas, o filme Sexto Sentido e o outro filme Os Outros, um com Bruce Willis e o outro com a Nicole Kidman, são dois filmes que retratam, que ilustram esses fatos que são relatados pelos espíritos. E isso mostra não apenas um grau de consciência ainda muito limitado sobre essa realidade, mas também fala sobre os seus efeitos. O espírito acreditando-se encarnado, acreditando-se vivo, vive dessa forma e o vincula cada vez mais ao mundo material. E continua, os espíritos superiores ao contrário podem vir aos mundos inferiores e neles até encarnar. Eles tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais necessários à formação do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio em que se encontram. Fazem como um nobre que despe suas roupas finas para vestir momentaneamente um traje grosseiro sem por isso deixar de ser nobre. Então aqui já fala de uma outra perspectiva exatamente dos espíritos que chegam de dimensões mais elevadas e aí nós tivemos ali o exemplo mais clássico disso o próprio Cristo Jesus chegando aqui encarnando nesse mundo fazendo esse trabalho de transformação moral do nosso planeta e aí conhecemos muito pouco a respeito do processo dessa mudança o tempo que levou de que forma que isso aconteceu e aí então vemos a presença desse espírito como tantos outros também que reencarnam no nosso meio nós temos relatos do livro que são descritos no livro Transição Planetária a psicografia do Divaldo Franco que fala que traz um detalhe curioso aliás é um livro que recomendo para quem gosta de uma boa leitura ele fala um pouquinho sobre aquela grande tragédia daquele tsunami que atingiu a ilha de Sumatra em 2004 se eu não me engano e aí então fala conta um pouco dos bastidores daquele evento a quantidade de espíritos desencarnados a quantidade de de espíritos que passaram por essa fase de perturbação são relatos assim bastante impressionantes como por exemplo mostra ali espíritos que estavam tentando tirar os seus próprios corpos do meio de toda aquela aquela devastação que aconteceu aqueles entulhos todo aquele material acumulado então é uma quantidade significativa as estatísticas mostram ali quase 300 mil mortos naquele evento então nós falamos de 300 mil mortos e 300 mil espíritos reencarnando desencarnando e ali fala dos trabalhadores dos espíritos que estavam ali presentes auxiliando no acolhimento e recolhimento e socorro daqueles espíritos e também esses espíritos perturbados e ali nesse livro também destacando esse tsunami como sendo ali um processo de desencarnação coletiva fala também sobre essa fase de transição planetária essa mudança do nosso planeta em que existe um fluxo muito grande de espíritos encarnando e desencarnando para viverem as suas últimas experiências no mundo como esse alguns deles a maioria felizmente dando sequência acompanhando a evolução do nosso mundo e um outro grupo fracassando nessa última experiência e sendo então exilados para mundos compatíveis com o grau em que eles se encontram e ao mesmo tempo que fala daqueles que estão ainda trabalhando para sua evolução seja aqueles que vão acompanhar o nosso mundo aqui nesse mundo eu espero que todos nós estejamos aqui junto dele e também aqueles que serão exilados nós temos também uma grande quantidade de espíritos que chegam de mundos mais elevados para nos ajudar nesse processo de transformação então são muitos espíritos que chegam aqui na condição de missionários para reencarnarem aqui no nosso mundo constituírem famílias fazendo parte da administração do nosso mundo da transformação moral e eles então vêm de mundos mais elevados sendo submetidos a esse processo de adaptação vamos dizer assim adaptação fluídica não adaptação moral porque eles já trazem um conteúdo moral e intelectual mais elevado do que o nosso mas existe a necessidade de uma adaptação moral adaptação fluídica então nessa realidade que é relatada pelos espíritos para nós nós vemos exatamente essa situação espíritos que vieram para cá nessa condição de missionários passando por esse processo e continua bom dia pessoal que chegou deixa eu ver aqui para o que vocês colocaram o Fernando colocou agora na novela além do tempo vai aparecer a parte da reencarnação é claro que nessa parte da novela mostra para nós assim uma continuidade histórica de experiências vividas por espíritos e com essa base que nós temos da doutrina que fala que traz detalhadamente muitos relatos desse processo de reencarnação de vivências de provas expiações de reencontros e tudo mais dá para a gente fazer ali uma avaliação uma criteriosa desse processo separando aquilo que vem para nós como ficção e aquilo que chega para nós como ilustração de uma de eventos reais que nós podemos observar a fraterna colocou o que parece na novela além do tempo nada tem a ver com a reencarnação a história anterior contada de outra forma é a questão da gente analisar vai começar agora essa segunda fase pelo que mostra nas propagandas e tudo mais então é uma questão de ver exatamente de que modo que as personagens vão se reencontrar de que modo que elas vão sentir as afinidades as simpatias e antipatias e de que modo que isso vai se desenrolar a gente torce para que ela seja que tenha uma lógica não que seja fiel aquilo que a doutrina traz porque não é uma proposta dessa dessa novela ser uma novela espírita mas que seja uma lógica que traga para nós mais esclarecimentos do que confusão que as vezes acaba somando um pouco na empolgação de tornar a novela mais emocionante acaba trazendo ali fantasias que acabam prejudicando a instrução que ela pode transmitir então a gente torce para que seja bem aproveitada e continua é assim que os espíritos de categoria mais elevada podem se manifestar aos habitantes da terra ou encarnar em missão entre eles esses espíritos trazem consigo não o invólucro mas a lembrança por intuição das regiões de onde vieram e que eles vêm pelo pensamento são videntes no meio de cegos então aqui mostra também a questão da encarnação da reencarnação fala para nós também sobre as comunicações de que modo que os espíritos se aproximam para trazerem suas comunicações até porque também é importante a gente lembrar que muitos espíritos se aproximam aqui do nosso mundo para nos ajudar na nossa evolução sem necessariamente reencarnarem no nosso meio muitas vezes vêm para trazer essa contribuição de conhecimento de valores de orientação vamos dizer assim dentro dessa questão administrativa da nossa evolução sem precisarem estar no nosso meio quantos e quantos e quantos são os espíritos que apenas ficam atuando nos bastidores e que nós muitas vezes nem sequer suspeitamos da sua existência e mesmo assim chegam de esferas mais elevadas estão afinizados fluidicamente com esse mundo que nós estamos agora mas sem estarem vinculados aqui ao nosso mundo físico agora se tiverem que reencarnar a gente já começa a entender também a necessidade de uma adaptação vamos dizer assim mais grosseira exatamente porque como nós comentamos no nosso encontro anterior sobre esse estudo o espírito para poder reencarnar aqui no nosso mundo ele precisa trazer uma qualidade fluídica muito mais densa para que possa interagir com a matéria então nós podemos dizer assim que seria comparando com uma situação do nosso mundo hoje que dependendo da atividade física que nós vamos realizar aqui no nosso mundo há a necessidade de um porte físico compatível alguém que vai trabalhar por exemplo na construção civil na condição de serventes na condição de operários há a necessidade de uma compatibilidade física então nós podemos dizer assim que estar encarnados aqui no nosso meio para esses espíritos que estão chegando seria como se eles tivessem que ocupar uma posição exatamente dessa faixa de operários então se fisicamente há necessidade de ter um porte físico fluídicamente para poder reencarnar num corpo material como o nosso também precisa de uma densidade para poder haver um domínio da matéria com mais intensidade com mais controle diferentemente daqueles espíritos que ficam nas esferas mais elevadas apenas atuando dentro do campo moral nos livros de André Luiz nós temos muitos relatos que falam de espíritos que se manifestam naquela comunidade vindo de esferas mais elevadas que se materializam para aqueles espíritos então nós podemos dizer assim que aqueles espíritos que estão em dimensões mais elevadas vão então trabalhando para fazerem com que os seus perispíritos se tornem mais densos para que possam ser percebidos daí então a complexidade desse processo de lidar com esses fluidos bom dia pessoal que chegou do João Bobudinho item número 10 A camada de fluidos espirituais que envolve a Terra pode ser comparada às camadas inferiores da atmosfera mais pesadas mais compactas menos pura que moléculas de diversas qualidades entre as quais se encontram necessariamente as moléculas elementares que formam a sua base porém mais ou menos modificadas os efeitos que esses fluidos produzem são proporcionais à soma das partes puras que eles contêm podemos dizer por comparação que é como o álcool retificado ou misturado em diferentes proporções com a água e outras substâncias o seu peso específico aumenta com essa mistura ao mesmo tempo em que a sua força e sua inflamabilidade diminui embora no todo continue a existir álcool puro aqui Kardec utilizou uma comparação de substâncias químicas e da mesma forma também até mesmo de substâncias gasosas mostrando que no nosso planeta nós temos diversas camadas na nossa atmosfera e nós vivemos aqui nessa camada mais densa onde nós nos encontramos respirando esse ar que nós temos hoje mas nós lembramos que quanto maior a altitude maior será também a condição rarefeita desses gases para quem quiser ter uma noção disso o filme Everest que se encontra nos cinemas agora atualmente mostra exatamente isso nós temos ali os alpinistas se elevando gradativamente em atitudes mais elevadas e aí então há necessidade de uma adaptação quantidade de oxigênio até mesmo a temperatura então tudo é uma questão de adaptação no caso desses espíritos é exatamente um processo contrário nós não conseguiremos nos adaptar a essas condições mais elevadas exatamente por estarmos presos a essas dimensões inferiores porém o contrário pode acontecer os espíritos chegam de dimensões mais elevadas e vão então densificando seus perispíritos para atuarem nessas dimensões inferiores então ainda é muito é muito é muito difícil de nós entendermos como isso funciona exatamente porque no nosso mundo material nós vivemos todos na mesma dimensão a dimensão da matéria nem dá um retorno de som pessoal por gentileza todos na dimensão da matéria e vivendo na dimensão da matéria nós não temos aqueles que são mais ou menos sutis todos nós estamos presos agora quando se fala do mundo espiritual nós temos desde aqueles que se encontram vinculados a essa dimensão em que nós nos encontramos mais material como aqueles que se encontram nas condições mais elevadas e muitas vezes muito mais elevadas do que nós imaginamos eis aí então a diferença e a dificuldade para nós entendermos também o que acontece né bom vamos lá né o som está bom para vocês então vamos em frente e continuando os espíritos chamados a viver nesse meio retiram dele os seus perispíritos porém conforme o próprio espírito seja mais ou menos depurado seu perispírito se forma das partes mais puras ou das partes mais grosseiras desse meio o espírito aí produz sempre por comparação e não por assimilação o efeito de um reagente químico que atrai para si as moléculas que a sua natureza pode assimilar e continua disso resulta esse efeito capital a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a terra ou o espaço que a circunda o mesmo não acontece com o corpo carnal que como foi demonstrado é formado pelos mesmos elementos qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito por isso em todos eles os efeitos produzidos pelo corpo são os mesmos as necessidades semelhantes enquanto que diferem em tudo que é inerente ao perispírito daí também resulta que o envoltório perispiritual de um mesmo espírito se modifica com o processo moral que ele realiza em cada encarnação encarnado embora encarnado no mesmo meio que os espíritos superiores encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior tem um espírito menos grosseiro do que os dos indígenas desse mundo então mostra para nós que embora haja essa adaptação os espíritos continuam ainda mantendo essa qualidade vamos dizer assim fluídica dos seus perispíritos então essa condição grosseira que nós colocamos ela está muito mais ligada à condição moral do espírito do que a condição do que a condição material então existe essa diferença de lembrarmos por exemplo até mesmo uma discussão que existe muito grande em torno da reencarnação de Jesus quando fala por exemplo que o corpo que ele utilizava era um corpo diferente do nosso Rostang que era um dos teóricos espiritualistas daquela época em que Kardec também elaborava a doutrina espírita falava exatamente dos corpos dos corpos agêneres aqueles corpos que eram diferentes eram corpos que eram elaborados de uma forma por um outro processo até mesmo falando sobre a gestação de Maria como sendo uma gestação fluídica e não uma gestação biológica essa teoria obviamente foi contestada e também já não existe mais nenhum tipo de aceitação mas fala-se por exemplo que Jesus tinha um corpo físico diferente que por isso inclusive da própria teoria de Rostang que no momento em que Jesus desencarnava a partir da sua crucificação o seu corpo físico se desfez na atmosfera já que era um corpo fluídico diferente do corpo material claro que teorias que acabaram não se sustentando e lembrando exatamente seguindo até mesmo essa orientação que Kardec traz para nós que o corpo físico continua o mesmo é o corpo físico que tem necessidades fisiológicas de alimentação de excreção são corpos físicos que tem ali a sua sensibilidade neurológica que tem ali o seu processo circulatório enfim existe o mesmo metabolismo para todos os corpos porém fluídicamente ele pode trazer para nós uma uma vamos dizer assim um fortalecimento maior ou não de acordo com a qualidade perispiritual que o espírito tem é uma influência direta que ele traz basta a gente lembrar por exemplo aquela própria teoria que fala sobre o modelo organizador biológico que falava que o perispírito molda o corpo físico durante o processo de geração de 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 elaboração desse organismo então um perispírito que traz características de maior perfeição compatíveis naturalmente com essa faixa evolutiva de 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 existência faz com que tenha um corpo biológico também mais organizado porque nós lembramos sempre que as doenças que afetam o nosso corpo físico muitas vezes são doenças que são produzidas pelas imperfeições do perispírito então o espírito pensa transmite isso para o seu corpo seu corpo fluídico e depois afeta o seu corpo biológico e é claro que existem aquelas doenças que afetam o organismo mesmo que o perispírito tenha ali umas condições tenha condições melhores que a maioria são situações do mundo material que afetam não há como não há como evitar a influência da matéria mas nós lembramos sempre que a esmagadora maioria das doenças que existem hoje no nosso mundo são doenças que partem da mente dos espíritos a mente interfere no corpo físico e se por acaso o corpo físico traz ali alguma alguma lesão vamos dizer assim que possa provocar um efeito negativo no perispírito vai depender exatamente da qualidade moral que o espírito tem ele percebe a sensação que o corpo físico proporciona mas ele não assimila isso mentalmente exatamente por não trazer ainda em perfeições morais que possam ser abaladas pela interferência do corpo físico por isso então Kardec coloca pra nós né então o espírito tem o seu perispírito o seu perispírito se adapta a essa condição pra encarnar no seu corpo físico mas ele não perde a sua qualidade essa é a diferença que nós temos que considerar item número 11 o meio está sempre em relação com a natureza dos seres que devem nele viver os peixes estão na água os seres terrestres no ar e os seres espirituais no fluido espiritual ou etéreo mesmo que estejam na terra aqui quando fala os seres terrestres no ar obviamente fala sobre a sua condição de seres que respiram na atmosfera então ele está falando sobre respiração não está falando sobre meio existencial então os peixes estão na água os seres terrestres no ar e os seres espirituais no fluido espiritual ou etéreo mesmo que estejam na terra o fluido etéreo é para as necessidades do espírito o que a atmosfera é para as necessidades dos encarnados ora do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar e os animais terrestres não podem viver numa atmosfera muito rarefeita para seus pulmões os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos eles não morreriam no meio desses fluidos porque o espírito não morre mas uma força instintiva o mantém afastados como nos afastamos de um fogo muito forte ou uma luz que é muito ofuscante eis porque eles não podem sair do meio apropriado a sua natureza para mudarem de meio é preciso mudarem de natureza que se despojem dos instintos materiais que os retém nos meios materiais só um instantinho só um instantinho aqui em uma palavra que se depurem e se transformem moralmente então gradualmente eles se identificarão com o meio mais depurado que se lhes torna uma carência uma necessidade assim como os olhos daquele que viveu longo tempo na escuridão se habituam insensivelmente à luz do dia ou ao fulgor do sol então quando a gente fala sobre essa questão de adaptação a cada meio na verdade o espírito vai moralmente se adaptando a essas dimensões ou essas esferas vamos dizer assim por isso então bastante interessante para nós entendemos quando os espíritos falam sobre a necessidade de evolução moral e consequentemente a nossa promoção a mundos mais elevados então nós temos como nós já relatamos aqui com bastante frequência a viúva Folon que é um espírito que foi apresentado para nós no livro Céu e Inferno que viveu como um espírito feliz vivendo como um espírito feliz ela então teve a sua última encarnação aqui no nosso planeta e depois ser levada para o mundo mais elevado ali nós vemos que não é somente uma questão de mérito dela ser conduzida para o mundo mais elevado mas ela pela sua própria conquista ela acabou então se transformando perispiritualmente se tornando inclusive incompatível com esse mundo então nós vemos assim que o espírito vai se ajustando às dimensões e naturalmente sendo conduzidos para viver num ambiente compatível com aquele em que ele se encontra é exatamente esse processo complexo que o nosso planeta está vivendo agora esse processo de transformação para o mundo de regeneração existe também uma transformação fluídica nesse meio porque nós lembramos sempre que a mente ou as mentes que estão aqui encarnadas são exatamente as forças que produzem essa vibração que envolve todo o nosso planeta então nós estamos o tempo todo vibrando com os nossos pensamentos criando então aquela carga energética que envolve o nosso planeta e isso também exatamente é essa mesma carga que dá essa qualidade fluídica aqui ao nosso mundo a partir do momento em que nós começamos a mudar o nosso modo de pensar por uma questão de moralização de evangelização e até inclusive é necessário um certo cuidado para falarmos de evangelização porque dá uma ideia de religiosidade e não de espiritualidade ou melhor de religiões e não de espiritualidade exatamente porque nós imaginamos que evangelho é um elemento religioso que pertence às religiões cristãs então nós falamos sobre vínculo religioso falamos sobre dogmas religiosos falamos sobre instituições falamos sobre hierarquia então o evangelho há necessidade de nós fazermos uma desvinculação do evangelho no seu sentido de conteúdo moral de um objeto de adoração religiosa então para nós espíritas é muito fácil nós tratarmos desse tema porque nós falamos do evangelho como sendo ensinamentos morais e não simplesmente como objeto de adoração e de obrigatoriedade para seguirmos por uma questão de conversão religiosa então temos sempre que pensar dessa forma então ao falarmos de evangelização do nosso mundo nós falamos exatamente de moralização dentro dos ensinamentos morais que foram transmitidos para nós nos evangelhos já que quando se fala em moralização é difícil para nós termos uma outra referência que não seja o próprio evangelho porque moralização para nós trata de uma questão de bondade de maldade de certo e de errado mas quando se fala em bondade maldade certo e errado existe uma diversidade muito grande no nosso mundo hoje o que é para nós algo que é bom para o outro pode ser mal alguma coisa que para nós é certo para o outro pode ser errado então é muito difícil para nós falarmos de bondade maldade certo e errado dentro dos nossos padrões terrenos dos nossos padrões humanos então nós temos que falar sobre moralização a partir de uma referência supra-humana acima da humanidade e daí então nós temos o evangelho como sendo para nós a nossa melhor referência a nossa melhor para nós que somos ocidentais mas não a única porque se nós pegarmos outros livros de moralização nós vamos encontrar os mesmos elementos o mesmo conteúdo falado de forma diferente mas trazendo para nós também ensinamentos que são supra-humanos então é essa transformação moral que vai trazer como consequência uma transformação mental que por sua vez vai trazer uma influência fluídica diferente daquilo que é apresentado para nós hoje no nosso mundo a Miriam colocou os jovens não gostam de dizer que vão a evangelização causam neles a sensação de uma imposição é ainda uma resistência muito grande exatamente porque hoje nós podemos dizer que existe uma resistência muito grande para aqueles que já começam a viver essa certa liberdade espiritual falar sobre vínculo religioso porque realmente trata dessa questão de imposição trata dessa questão de obrigatoriedade religiosa coisa que muita gente já não gosta mais no caso das crianças elas tem uma ideia diferente de evangelização porque elas sendo evangelizadas desde o início elas já entendem o sentido do evangelho agora para jovens que viveram suas religiões que estão nas escolas convivendo com pessoas de com jovens de religiões diferentes e tudo mais é muito mais complicado é até uma questão de vamos dizer assim de por um lado um pouco de orgulho de não querer ser vinculado a essas religiões e muitas vezes também até uma certa aversão que vem sendo criada daquela ideia de você ficar preso numa religião e ter ali aquele estereótipo que as pessoas já não querem ter mais então a doutrina precisa promover essa transformação exatamente de mostrar que ser espírita não te dá necessariamente um rótulo religioso mas te dá uma liberdade espiritual o Babudinho colocou os meus vão por opção meus evangelizandos pois meus filhos vão na mão mesmo tá certo então tem que ir porque chega uma hora que eles começam a ter liberdade de escolha mas enquanto não tem escolhemos por eles então é muito difícil realmente trabalhar com isso mas o detalhe importante eu me lembro na época em que eu frequentava a igreja metodista tinha aquela ideia de você frequentar a escola dominical que era exatamente aquele trabalho de evangelização feito aos domingos por isso dominical então frequentar a igreja você ler livro sagrado você ser obrigado a cumprir os rituais os sacramentos e tudo mais é algo que muitas vezes limita né pois é Lucas tanto na religião católica como nas religiões evangélicas tinha também na primeira comunhão pra quem já fez a primeira comunhão na igreja católica fez a crisma eu cheguei a fazer a primeira comunhão só mas nós tínhamos ali a catequese que também é um outro tipo de processo de firmação da fé onde você começa a conhecer os dogmas começa a conhecer os sacramentos e isso pra muitos jovens hoje que não querem esse vínculo a palavra evangelização lembra muito isso então gostam quando se fala assim a frequentar a mocidade espírita acaba sendo muito mais interessante do que a evangelização espírita frequentar a mocidade te dá-se uma certa liberdade tira aquele rótulo tira aquela impressão de igrejismo né que hoje os jovens muitos jovens estão rejeitando então essa é a diferença dos dois né o Flácia colocou né depois do Google foi difícil acreditar nas igrejas né depende daquilo que se busca né Flácia hoje existe uma não é apenas o Google mas eu posso dizer assim que a própria mídia hoje eu estava até pensando nisso no fim de semana isso me deixou assim me trouxe um certo incômodo e foi assim uma uma um exercício de equilíbrio que eu tive que praticar porque eu via por exemplo nesse nessa época do Enem né o Enem é essa para quem não está aqui no Brasil é esse exame nacional do ensino médio que faz uma avaliação dos alunos que estão terminando né o ensino médio então o colegial antigamente e com essa nota eles podem então entrar para as universidades públicas então é um seria assim um vestibular unificado que começa a ser feito aqui no Brasil então no fim de semana a mídia se dedicou a isso a mostrar dicas dar dicas de prova locais os dramas dos alunos se preparando durante as provas os alunos que iam para os seus locais aqueles que perdiam e tal e a mídia também se deu ao trabalho de mostrar alguns jovens que se sentavam com aquelas cadeiras de praia na frente dos postos tomando cerveja para dar risada dos jovens que chegavam atrasados e a mídia começou a mostrar isso a mostrar de uma forma engraçada no início mas eu percebi que no sábado de manhã era engraçado mostrar esses jovens que com certo sadismo ficavam na frente desses postos rindo daqueles que chegavam atrasados e choravam e se desesperavam porque perderam um ano de trabalho e depois no final do domingo esses jovens já eram mostrados de um modo crítico começaram assim a mostrar o que esses jovens faziam o que eles sentiam nesse momento então quando a gente e porque eu falei para vocês que foi um exercício porque a vontade que eu tinha era de escrever em todos os sites para mostrar essa crítica esses memes que foram mostrados também e tudo mais então assim a mídia hoje voltando para aquele ponto para eu não me dispersar muito com a internet a mídia hoje diferentemente de coisa de 10 anos de 20 anos quando você tinha que imprimir um jornal levar para as bancas vender esse produto hoje a mídia através das redes sociais publica qualquer coisa então você pode publicar alguma coisa que é verdadeira alguma coisa que é fácil que é falsa de uma hora para outra uma situação banal se torna notícia da mídia então hoje também com esses buscadores falar de religiões de um modo positivo falar de religiões de um modo negativo se tornou algo tão fácil tão simples que as pessoas já não conseguem mais saber o que é certo o que é errado o que é verdadeiro o que não é então a gente lembra que a liberdade de expressão que hoje a tecnologia permite para todos nós ela também tem seu efeito negativo porque se não souber utilizar ela faz exatamente o efeito contrário em vez de ela trazer para nós informação ela traz desinformação e isso é extremamente prejudicial e isso afeta essa formação moral que a nossa sociedade precisa hoje mas enfim o que a gente tem exatamente é essa situação o Al-Raji colocou bom dia eu estive na igreja católica na infância e me fez bem mas depois me afastei e me estomei muçulmano sabe o que acontece Al-Raji cada um de nós tem fases de aprendizado fases de aprendizado de formação moral cada época da nossa vida nós buscamos um tipo de resposta então também passei por essa fase de começar na igreja católica passei para a igreja evangélica comecei a estudar um pouco de esoterismo e já há bastante tempo me encontrei na doutrina espírita então assim cada um de nós busca respostas de acordo com as experiências de vida de cada um e é isso que muitas vezes acaba sendo incompreendido porque nessa luta religiosa de saber qual a religião que é certa qual a religião a religião islâmica Fletcher então assim para saber qual a religião que é certa qual a religião que é errada nessa briga que existe hoje entre as instituições nós acabamos tirando o ponto essencial que é a espiritualização das pessoas nesse fim de semana eu li uma uma postagem muito interessante que saiu na que saiu que foi publicada no facebook e pelo nome do autor dava a impressão de ser um hindu que escreveu aquela frase ele falou assim que cada religião é como se fosse uma garrafa e dentro dessa garrafa nós encontramos a espiritualização e as pessoas se preocupam muito com o rótulo com o formato da garrafa com o rótulo da garrafa sem se preocupar com o conteúdo então na verdade nós estamos batendo garrafas uns contra os outros sem se preocupar com aquele que com aquele conteúdo essencial de transformar moralmente as pessoas mas enfim isso faz parte desse processo de de educação espiritual que o nosso planeta está vivendo hoje nós nos encontramos ainda indecisos nos encontramos ainda cheio de dúvidas e as instituições estão tentando fazer o melhor que elas podem mas certamente é o melhor ainda muito aquém dessa realidade espiritual que nós estamos tentando nos aproximar e somente quando nós conseguimos de fato entender essa realidade espiritual nós certamente transformaremos o nosso mundo então de novo nós pensamos que a qualidade moral do nosso planeta influencia diretamente na qualidade na qualidade fluídica que nos envolve daí então que nós temos hoje toda essa perturbação que afeta todos quer dizer ninguém aqui no nosso planeta pode se dizer imune a essas perturbações porque todos nós estamos sintonizados no mesmo grau de, no mesmo nível de vibração agora conforme vai acontecendo essa mudança essa transformação que vem através dessa espiritualização não importa através de qual escola ela se dê nós falamos da verdadeira espiritualização que é essa transformação moral aí então o nosso planeta vai começar a sentir os efeitos porque nós somos os construtores morais do nosso planeta usando aquele exemplo que eu sempre gosto de falar pra vocês se nós pegarmos uma uma um estádio né formado ali com o seu concreto com as suas instalações e ele tiver vazio nós não podemos dizer que aquele lugar é bom ou o lugar é ruim ele simplesmente é uma estrutura de concreto agora quando nós começarmos a colocar pessoas ali dentro dependendo do tipo de pessoas que forem pra lá aí sim nós vamos dizer que aquele lugar é bom ou o lugar é ruim porque por enquanto é apenas uma estrutura que pode ter boas instalações que pode ter conforto mas em termos de qualidade moral não há como nós classificarmos se nós não tivermos elementos vivos pra darmos essa condição esse é o grande problema o 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 material falamos de indivíduos nós vemos por exemplo que nós temos em países bem desenvolvidos tecnologicamente socialmente pessoas solitárias pessoas sofrendo pelo abandono afetivo e tudo isso mostra exatamente porque nós estamos cada vez mais nos tornando individualistas individualistas e consequentemente isso reflete no nosso modo de viver então enquanto nós não chegarmos como se diz popularmente ao fundo do poço sofremos os efeitos das nossas próprias escolhas equivocadas nós não vamos conseguir fazer com que alcancemos de fato a felicidade então nós criamos essa perturbação não é um mundo perturbado que nos acolheu é um mundo que nos acolheu e nós com a nossa perturbação tornamos o mundo perturbado então enquanto nós não nos transformarmos nem que para isso nós tenhamos que viver a violência do seu modo mais primitivo para que a gente desista desse modo de viver nós vamos continuar assim porque não é milagre que a gente pense assim vamos fazer aqui as nossas orações para Deus para lá não importa para quem seja para que ele transforme o nosso mundo ele não transforma o nosso mundo somos nós que transformamos o que esses espíritos fazem o que as nossas divindades fazem cada um de acordo com sua crença é nos dar inspiração e um direcionamento mas é o nosso livre arbítrio que vai determinar o modo como nós queremos viver não adianta nós esperarmos legiões de anjos descerem sobre nós fazendo com que nós deixemos de gostar do que a gente gosta para que fazendo com que a gente deixe de decidir por aquilo que nós desejamos simplesmente não é possível eles não nos transformam naquilo que nós não queremos ser então se nós não nos transformamos pela força do amor que é a força essencial que existe no universo nós nos transformaremos pela dor e essa dor está batendo a nossa porta é a dor que existe dentro de nós pela nossa infelicidade é a dor que existe nas nossas relações é a dor que nos afeta vindo das nossas instituições das nossas crenças das nossas necessidades então não adianta a gente dizer assim Deus faça do mundo um paraíso e Deus vai nos transformar em anjos não é assim que funciona somos nós que nos transformamos em anjos pelas escolhas que nós decidimos fazer então na verdade nós recebemos todas as instruções recebemos todas as escolhas mas o nosso livre arbítrio não pode ser violado simplesmente assim por que existe essa conturbação e essa violência e essa guerra porque nós optamos em viver de um modo conturbado de um modo violento e desse modo belicoso é a dor que bate a nossa porta para chamar nossa atenção só que nós não podemos transformar as pessoas transformar o mundo naquilo que elas não querem naquilo que o mundo não quer mas nós podemos nos transformar então cada cada um que conseguir uma fagulha de luz que possa esclarecê-lo e ele souber utilizar essa fagulha em seu próprio benefício ele vai ser um indivíduo transformado então para transformar o nosso mundo nós precisamos inicialmente transformar o nosso mundo interior eu me transformo eu tento transformar as pessoas que convivem comigo através da influência eu tento transformar o meu modo de viver e assim a gente vai se contaminando se contagiando de uma forma positiva mas enquanto o mundo não quiser isso não há nada que possa ser feito nós não sermos transformados a força a dor é nossa melhor professora enquanto isso não parar de nós escolhermos esse modo de viver nós vamos continuar assim se nós acharmos que séculos não foram suficientes nós teremos outros tantos séculos que vão nos ajudar a nos moldar através da dor simplesmente assim muito bem pessoal vamos lá para a gente fechar aqui o nosso estudo de hoje para a gente poder analisar essas nossas questões aqui vamos lá o el colocou lá em cima até uma frase não sei de quem é o autor que diz Deus é o oceano algumas religiões se acham o barco algumas submarinos algumas canoa quando deveriam ser apenas o curso de mergulho pois é todas vivem na superficialidade e não se preocupam com a profundidade que existe nela essa ainda é uma triste realidade para todos nós deixa eu só ver aqui onde nós estamos onde nós paramos está aqui então né então falando sobre essa depuração do nosso mundo hoje dentro desse campo fluídico então é esse fluido que vai dar a nossa identidade moral que vai mostrar para nós essa identidade moral então aqui no item número 12 para finalizarmos aqui esse nosso trecho de hoje só um instantinho assim tudo se encadeia tudo se liga tudo se encadeia no universo tudo está submetido a grande e harmoniosa a lei de unidade desde a materialidade mais compacta até a mais pura espiritualidade a terra é como um vaso de onde escapa uma fumaça densa que vai se aclarando à medida que ela se eleva e cujas partes rarefeitas se perdem no espaço infinito a potência divina refugie em todas as partes desse grandioso conjunto e no entanto queriam que para melhor atestar o seu poder Deus não satisfeito com o que fez viesse perturbar essa harmonia que se rebaixasse ao papel de mágico por efeitos pueris dignos de um prestigio digitador e ainda ousam por acréscimo dar-lhe o próprio satanás como seu rival em habilidade em verdade jamais se poderia amesquinhar mais a majestade divina e ainda se admiram do progresso da incredulidade tem razão em dizer a fé se vai mas é que se vai é a fé em tudo que choca o bom senso e a razão é a fé parecida com aquela que outrora fez dizer os deuses se vão porém a fé nas coisas sérias a fé em Deus e na imortalidade está sempre viva no coração do homem e por mais que tenha sido abafada sobre as histórias pueris com quem a oprimiam oprimiram ela se reerguerá mais forte desde que seja libertada como a planta comprimida se levanta desde que seja banhada pelos raios de sol sim na natureza tudo é milagre porque tudo é admirável e testemunha da sabedoria divina esses milagres ocorrem em todo mundo para todos aqueles que tem olho de ver e ouvidos para ouvir e não apenas em proveito de alguns não, não há milagres no sentido que comumente se dá essa palavra porque tudo decorre das leis eternas da criação então está aqui o que nós poderíamos apresentar hoje desse nosso estudo falando exatamente sobre essa questão de através da fé porque nós lembramos sempre quando nós falamos em fé nós falamos sobre a transformação e mais do que isso da motivação dessa transformação ou seja por que eu tenho que me transformar em uma pessoa boa foi uma pergunta que eu trouxe para vocês num estudo passado nós pensamos assim porque a pessoa boa no mundo de hoje ela é sempre aquela que aparentemente sai perdendo é sempre aquela que tem que se sacrificar é sempre aquela que tem que abrir mão dos seus interesses e benefícios dos outros é sempre aquela que é caridosa é sempre aquela que aparentemente sofre então para que nós tenhamos uma motivação para optar por esse por esse nosso modo de viver moralmente saudável há a necessidade de nós entendermos do porquê de renunciarmos a tudo aquilo que para nós a princípio é prazeroso dentro desse nosso modo individualista de viver por que que eu tenho que abrir mão dessa felicidade que eu elegi como sendo a minha felicidade se os outros não fazem isso então através desse entendimento através dessa fé que nos eleva em direção a Deus que nos eleva em direção a verdadeira felicidade nós vamos perceber que a felicidade vai muito além do que o nosso egoísmo e aí então nós entendemos que eu não estou abrindo mão de ser feliz eu estou abrindo mão dessa felicidade porque a felicidade que eu elegi para mim é uma felicidade muito maior que não se encontra aqui é aí que entra então a questão da fé se a felicidade não se encontra aqui onde ela se encontra? o mundo espiritual é real? a minha imortalidade é real? essa transformação que eu vou sofrer é algo realmente verdadeiro? ou é apenas uma ilusão? então nós vamos trabalhando com a nossa fé fazendo com que ela se torne tanto quanto possível a mais lógica a mais racional deixando aquela cegueira que durante tanto tempo nos acompanhou de lado quer dizer eu quero acreditar em alguma coisa feliz mas entre aquilo que eu quero acreditar e aquilo que de fato é existe uma diferença muito grande e para podemos selecionar aquilo que é o que eu quero e o que é real eu preciso de uma metodologia um método do estudo entender exatamente essa realidade saber exatamente até que ponto a minha lógica é a lógica geral essa lógica universal então essa metodologia que nós aprendemos através dos estudos doutrinários que não é uma questão que se a doutrina espírita está certa se a doutrina espírita está errada é uma questão de método de estudo esse método para mim é eficiente utilizar a minha razão para focar a minha fé é aquilo que para mim é mais saudável então a doutrina não surgiu para nós como sendo mais uma vez uma concorrente com as demais religiões o método que ela apresenta é o método que se torna saudável para todas as religiões analisar racionalmente analisar friamente aquilo que é apresentado para nós por mais emotivo por mais passional que seja para nós então isso para nós hoje o fortalecimento da nossa fé ele não começa no coração porque a fé já nasce no coração o fortalecimento da nossa fé ela vem da nossa mente da nossa razão exatamente Brás conhecendo essa verdade mas nós temos que tomar muito cuidado por qual caminho nós estamos seguindo para conhecer essa verdade porque todo mundo hoje tem a sua verdade cada escola apresenta a sua verdade mas é uma verdade passional não é uma verdade racional então é isso que nós precisamos desenvolver para que nós nos fortaleçamos cada vez mais e tenhamos motivação para dizer assim eu quero viver dentro desse caminho desse caminho de bondade porque esse caminho me faz feliz dentro dessa felicidade verdadeira porque para muitos a felicidade é assim eu me tornaria muito feliz se a outra metade do mundo desaparecesse isso é felicidade? não isso é egoísmo mas a esmagadora maioria do nosso mundo hoje pensa assim eu me tornaria mais feliz se aquela religião desaparecesse se aqueles políticos desaparecessem se aquele país desaparecesse se aquela raça desaparecesse isso não é felicidade isso é egoísmo e egoísmo jamais terá afinidade com felicidade pessoal fechando por aqui o nosso estudo de hoje então aqui refletindo sobre aquilo que o nosso livro A Gênese pode oferecer para nós nós paramos aqui então no item número 13 que será o nosso próximo tema de estudos deixamos aqui esse nosso material para a nossa reflexão importante quando a gente fala sobre fluido a princípio dá a impressão de que a gente está falando de partículas suspensas no ar só que na verdade nós não falamos de partículas nós falamos de elementos morais de Tchau, tchau.